Em primeiro lugar, meus amigos, lembrem-se do que significa a palavra controle. Sempre que imagino a ideia de controle, imagino um pai controlando os atos praticados pelos seus filhos. Então lembre-se, quando nós falamos a respeito da ideia de controle, a primeira noção que surge é a noção de fiscalização, verificação do comportamento praticado pelos agentes públicos. Então, ouviu a palavra controle, lembra na hora de fiscalização. E quando for necessário, nós temos que fazer também uma devida correção desses atos. Então, ouviu a palavra controle, lembra na hora fiscalização e correção dos atos praticados pelos agentes públicos. Agora, da mesma forma que um pai controla os atos praticados pelos seus filhos, nós vamos verificar que este pai irá repassar como parâmetros para os seus filhos os valores éticos que ele entende mais valiosos para uma sociedade. Agora, pergunto para vocês, quando nós falamos dos controles dos atos praticados pelos agentes públicos em nome da administração, quais seriam esses parâmetros para nós fiscalizarmos e corrigirmos esses atos? Os parâmetros são os princípios do regime jurídico-administrativo, os princípios da administração pública que nós estudamos no nosso primeiro encontro, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e tantos outros princípios que nós já estudamos aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.